Zé Jô, mostra o primeiro aditivo pra gasolina. Zé, mostra o álcool aditivado. Faz 40 anos que a Bardal faz os melhores produtos para todo mundo andar bem. Sempre com sorriso no rosto. A gente aqui no posto só tem posto o Bardal. Carro vai, carro vem. Faz 40 anos e tudo anda bem. Carro vai, carro vem. Tudo anda bem com o Bardal.